E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Aí vocês podem ver que hoje já tem essas promoções de poder fazer upgrades de Titan a um preço mais em conta. Special Delivery? O que é isso? Ah tá. O evento de Natal está terminando, deixa eu ativar aqui o som. Eu vou abrir aqui os baús diários. Atualizações da conta. Eu estava com o Nodens, vocês sabem, o Titan Nodens. O Nodens, né? Mas eu não gostei de usar o Nodens, sabe por quê? Ele é lento, né? Ele é lento. A distância dos tiros é 500 metros, mas 500 metros tudo bem, está dentro do esperado. Mas ele tira muito pouco, é fraco, né? E ele é de suporte. Então se, tipo, você entrar num time onde tem pouca gente, ou gente assim que não joga nada, então você fica sozinho. Sozinho o Nodens, ele não consegue dar conta. Por quê? Ele é de suporte, ele precisa de outros parceiros, né? Pra poder existir, né? Então é isso que eu também não gostei. E ele tem um cabeção tão grande, que mesmo você atrás de um prédio pra se proteger, se tiver assim ataque aéreo, ele acaba tomando na cabeça, entendeu? Então não protege, então ele fica muito vulnerável. Então você tem que ficar muito atrás. E fora que é lento pra caramba, demora pra recarregar também. Então eu fiquei com tanto saco do Nodens, que eu voltei pro Kid, né? Eu sou mais atacado, não gosto de ser suporte não. Se bem que eu já tenho dinheiro pra platina, né? Pra pegar um titã novo, né? Mas eu também não sei se eu pego um titã, eu não sei. Se for pegar, eu tô entre pegar o... O luchador, né? Eu vejo muitas pessoas usando o luchador. O Muromets também. Então eu tô entre luchador Muromets ou Minus, entendeu? Então eu tô pensando em qual desses eu pego, entendeu? Então, esses seriam talvez os próximos três titãs elegíveis, entendeu? Então, Minus também é bom, mas é que talvez pra missão de pegar o farol essas coisas, né? Mas ele é um pouco fraco, ele tem hitpante baixo, entendeu? Então Minus assim, mais ou menos. Então eu tô entre Muromets ou Luchador. Muromets, se eu não me engano, ele voa, né? Então é uma das coisas que eu tô pensando, entre o Luchador ou o Muromets. Eu tô pensando. Mas talvez eu... Eu não vou fazer nesse vídeo, talvez assim nos próximos, ok? Então eu voltei com o Kid. E que mais? Eu peguei o... Nesse workshop, eu peguei aqui o Arp. Eu peguei essa semana. Ele tá no nível 1, porque eu não consegui upar nada. Eu coloquei o piloto adequado para esse robô, que é o Yang Li. Então eu já coloquei aqui pra upar. Então esse aqui é o piloto para o Yang Li. Se eu não me engano, acho que eu comprei. Gastando ouro. Então vale a pena. Aí depois eu vou mostrar a jogabilidade, né? Com os pontos positivos e negativos, tá? O que mais? O que mais que eu ia falar? Então eu vou aproveitar o dia de hoje para upar o... O... O Arp. Entre essa semana. Então vocês vão... Vocês podem ver que... Ele vai estar um pouco forte, né? Então... Nível 1 ele tá muito fraco. As armas também tá mais ou menos. Então eu preciso dar uma upada aqui nas armas ou talvez trocar armas, entendeu? Então por enquanto ele tá morrendo muito rápido, porque ainda tá muito fraco. Então eu preciso dar uma upada nele, tá? O Seraph, eu coloquei ele no level 11. Se eu upar mais um, ele já vai pro level máximo, entendeu? Mas pra isso eu vou precisar de muito prata. E isso eu não tenho. Então eu vou dar uma focada no Arp. Em melhorar o Arp. E no Workshop eu coloquei algumas armas, né? Tinha algumas... Eu tava com uns 5 mil, alguma coisa assim, né? Então eu dei uma focada no Workshop pra destravar essa arma, ok? Hum... Eu acho que de novidade é isso aí. Eu vou ter que jogar também, faltam algumas vezes, assim, pra... Pra completar aqui o Operation. Eu tô deixando. Ó, isso aqui. Eu preciso complete esse aqui, né? Pra destravar esse aqui, né? Então eu vou jogar hoje. Que é esse aqui, ó. Eu tenho que matar bastante robô, né? Pra destravar esse aqui, né? E o que mais que eu ia falar? Acho que é basicamente isso. O quinto aqui, robô... Eu sempre coloquei esse aqui, o Kossaki, né? Pra pegar farol. Mas se eu fazer o Deathmeth, Então eu posso voltar com o Fenrir, né? E o Fenrir, ele ainda tá fraco. Mas eu acho que se eu par um pouco mais, Ou promover... Ah, acho que eu vou dar uma... Vou dar uma promoção nessa... Nessa Bernadette. A 750. Então eu vou promover a Bernadette, né? Né? Então vou... Acho que eu vou voltar a não ser, cara. Eu coloquei... É, eu promovi a piloto. Ah, ele colocou pra Punisher, cara. Deve ter colocado com uma arma melhor. Fiz besteira. Ó, quando você for promover o piloto, Você tem que ter uma arma boa. Porque o piloto, ele se adequa de acordo com a arma que você tem, né? Então... Eu fiz besteira, né? Então... Beleza? Vamos para a jogabilidade sem enrolação, ok? Então vamos pra batalha. Deathmeth. Deathmeth. Vou começar com o Griffin. Ó, o Griffin com esse tiro verde, Ele ficou um pouco forte, tá? Antes eu não gostava muito do Griffin porque ele era muito fraco. Ele tem uma resistência baixa, ó. Mas agora com esse tiro verde, ele tira bastante. Esse tiro de plasma verde. Ah, caraca, mano. Tô morrendo, velho. Ó, o Arp. Eu vou jogar uma com Arp. Eu gosto do Arp. Porque ele solta essa névoa, ó. Ó. Que tira pra caramba, entendeu? Mas a mobilidade do Arp é muito devagar. E quando ele tá caindo, ele fica muito vulnerável. Então perde muito hit point. Eu não gostava do Arp por causa disso. Mas essa névoa é bem, bem, bem apelão. Ó. Ó, a minha névoa é muito pequena, entendeu? Você vê a outra névoa que saiu no canto direito. Que é bem maior, entendeu? Do que o meu. Preciso dar uma upada. Ó. O Arp é apelão, cara. Ainda tá no nível 1 e ele tá segurando bem, cara. Imagina se eu upar ele, entendeu? Nossa, eu morri, cara. Uma belezinha. Vou com o Seraph. Kill. Isso. Ah, o cara usou escudo, cara. O cara usou escudo, cara. É o Marcos. É o Marcos, cara. Nossa, tira pra caramba esse drone. Me dá uma raiva do caramba, cara. Tá cagada essa jogabilidade. Eu entrei em uma partida com um cara forte. Muito forte. Pelo menos, tá empatado, né? Morreu todo o problema meu. Deixa eu dar um titã pra matar esse moldito. Hoje não, maldito. Caraca, não morre, velho. Nossa, eu tomei tanto... Dei tanto tiro, o cara não morreu, velho. Para quem era, meioです. Olha só. É, realmente, olha que maldição esse drone, esse drone do Mars. Tiro espacial, morri, a gente perdeu, você sabe que a gente ia perder, eu não vou entrar para o saco, eu vou deixar o jogo rolando, já está cagada essa gameplay. Então, o que eu não gostei desse Arp, é que quando ele está voando, ele tem uma mobilidade assim muito baixa, ele é muito lento, então nesse aspecto ainda prefiro o Seraf, entendeu? E fora que quando ele está pousando, ele tem um ponto fraco que ele fica muito vulnerável, né, então se tudo um concentrar tiro, quando ele está caindo, aí morre rápido, entendeu? Mas é um robô assim que vale a pena, geralmente assim, robôs aéreos são bons, mas se bem que ultimamente eles eram tão apelão que o jogo tentou, né, eles nerfaram, principalmente muito o Seraf também, ele ainda continua forte, mas nerfaram bastante o Seraf, entendeu? Ó, a gente está ganhando, cara, acho que eu vou entrar com o saco, vou ficar só de canto assim, vou ficar só na expectativa, vou ficar escondidinho, vou ficar no canto só dando meus tiros, porque o tiro dele é de 800, então eu consigo atingir, vou ficar tratando de longe, a gente está empatado. E aí? E aí? O cara com o escudo não dá, né? Mata aquele cara, ele tá com pouco reticante. Os caras não conseguem matar. Ah não, velho. Ah não. Ah, bosta. Morri. Ah, que porcaria. Ganhei alguma coisa aqui. Ah, esse aqui... Sinervo. Hayres. É pro Hayres. Esse aqui é pro Arp. Ah, outra heroína pro Arp. Ah, tem... Em vez do Yang Li, tem outro piloto pro Arp. Eu não sabia. Eu não vou comprar. Deixa eu ver se eu consigo antecipar. 104 de ouro. Não, eu nem vou. Não vou mesmo. Se eu colocar o Fen-Rir. Eu não vou ter arma pro Fen-Rir. Eu não tenho arma pro Fen-Rir. Eu queria ver como é que funciona essa arma. Só por curiosidade. Eu vou colocar um Punisher. Ah, vou colocar o Molot. Esse aqui eu vou colocar um Punisher. Zenith. Lantai. Vou fazer esse aqui. Narshot. Thunder. Então, vamos lá. Dominate. Eu vou de Griffin. Esse tiro verde tira muito, velho. Ah, que fã. Meu, cadê o Suporte, mano? Ele dá raiva. Vou testar isso aqui. Eu tô com armas fracas, mas isso aqui eu quero dar uma testada. Olha. Caraca, mano. Caraca, mano. Vou colocar o chão daqui. Como você iru? Eu estou segurando bem até. Eu estou segurando. Eu estou segurando muito rápido. Eu estou segurando muito rápido. Eu estou segurando. o fã de alto bosta era para ter matado e se eu vou tomar de tomar uma porcaria o sistema de mira desse jogo é uma bosta e às vezes é uma raiva da pra ter matado, maldição perdemos perdemos eu entro em um time assim tão ruim, vocês podem ver que meu troféu está negativo está negativo, eu estou perdendo direto como é que faz para ver a taxa de... deixa eu ver a minha taxa 50%? que estranho, estou perdendo bastante tudo mesmo estive para a minha gameitta o arpe está muito fraco, eu preciso upar ele death death Eu desço a névoa do ar aqui, é muito apelão. Se neva do ar, é bom quando você vê muito robô acumulado em um só lugar, então tudo que tá lá dentro ele tira, é bastante forte. Outra coisa que eu dei também é esse escudo invulnerável. Caraca. Eu tenho um tipo escudo. Vamos ouvir esse drone do Mars. Isso! Eu vou tomar um. Isso! Isso! Esse cara tenta evitar a névoa. Muita apelança a névoa. Já morri. Dois voos. E já morri. Dois voos. 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 To perdendo. A partida é sem graça. O sistema de alvo, porcaria. O sistema de alvo tira muito pouco. Olha esse drone do Mars, muito apelão. Olha que desgraçoso. Olha que desgraçoso. Olha que desgraçoso. Morre, maldição. Perdemos. Olha que desgraçoso. Quando eu tenho tiro corvo, é porque o oponente é forte. Todas as vezes que eu vejo o oponente com essa bota de tiro curvo, eu acabo perdendo. Vou matar o tito. Aí. Olha que desgraçoso. Que desgraçoso. Matidão. Olha que desgraçoso. Olha que desgraçoso. Que desgraçoso. Que desgraçoso. Que desgraçoso. Ah, titã, velho. Matidão. Eu não tenho esperança, mas eu não tenho força de me ver. Tiro espacial Mata Isso Perdemos Mas pelo menos matei um Ah, não gostei dessa arma, cara Vou colocar Punisher Vou dar uma testada nesse Skirmash Que é quando você consegue testar robôs fortes Mas é que você consegue testar robôs fortes Você pode testar Mars Ah, vou usar o Skyrim Eu sempre quis testar o Skyrim Ele quando tá no modo bola é forte pra caramba Ótimo pra se pegar farol É bom do ataque Assim, dá pra testar como é que é o robôs O negócio tá aqui As armas que eu tenho é de curta distância Não precisa Tem duas Estar ainda assim Estar ainda assim Eu ainda não aprendi como que se joga com o Mars. Eu ainda não aprendi como que se joga. Eu ainda não aprendi como que se joga com o Mars. Eu ainda não aprendi como o Mars. Eu ainda não aprendi como o Mars. Eu ainda não aprendi como que se joga com o Mars. Eu ainda não aprendi como que se joga com o Mars. Eu ainda não aprendi como que se joga com o Mars. Eu ainda não aprendi como que se joga com o Mars. Eu ainda aprendi como que se joga com o Mars. Eu ainda não aprendi como que se joga com o Mars. Eu ainda aprendi como que se joga com o Mars. Vamos lá. 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 Oh, não. Vamos lá. Oi. Vamos lá. 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 Vamos conquistar a gente. Ferrou, 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 ferrou. Ih, vou morrer, vou morrer. Ferrou, ferrou. Ah, perdi a arma, perdi o motor. Próximo, vou pegar o Fane here. Oh, Mars. Ah, perdi o motor. Oh, missed went so far. Hum? Vamos lá. Morre desgraceira. Vamos lá. Vai com o Seraphim agora. Nossa, os caras viraram. Morreu. Tem que matar o Mars. Aquele drone é muito apelão. A maior desgraceira. É isso. Morreu. Deixa eu ajudar. Isso. Ferrou, ferrou, ferrou. Espera mais dez segundinhos. Sacana, vai morrer. Ah, que eu vou morrer. 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 Eu vou morrer. Boa. Ae. Ae. Perdemos. Ae. 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 Perdemos. É, essa gameplay eu tô me ferrando direto. Então, era mais pra mostrar a evolução, né, Warp, e a evolução de alguns robôs aqui meu, ok? Então é isso, espero que vocês gostem dessa gameplay, deixe aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal pra estar por dentro de próximas gameplays do War Robots. Valeu! Tchau! 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 Tchau!